O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar nos próximos dias o projeto de lei que garante ajuda de 60 bilhões de reais a estados e municípios para enfrentar os efeitos do coronavírus. Ontem, ele se reuniu com governadores e os presidentes da Câmara e do Senado. Na mesma mesa, executivo e legislativo, e por videoconferência, os governadores do país. O objetivo, discutir a sanção do projeto de lei que libera 60 bilhões de reais para estados e municípios. Mas o presidente Jair Bolsonaro destacou a necessidade de contrapartida, que não haja reajuste dos servidores e sinalizou que deve vetar parte do projeto que garante aumento de salário a algumas categorias. Quando se fala que os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam seus empregos ou tiveram seus fatos reduzidos, a cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Os governadores apoiaram o veto e falaram sobre a importância da reunião para a construção de um consenso entre todos os poderes neste momento de pandemia mundial. Para eles, a sanção do projeto deve ser urgente para que estados e municípios possam receber a primeira parcela dos recursos ainda em maio. Isso é crucial para os entes federais, porque nós estamos vivendo um momento de uma perda brutal das nossas receitas. O Brasil precisa estar unido para vencer a crise, ajudar e proteger a saúde dos brasileiros. Os presidentes da Câmara e do Senado defenderam o projeto aprovado pelos parlamentares e pediram responsabilidade para enfrentar a pior crise sanitária do país. Chegou a hora de todos nós darmos as mãos, chegou a hora de todos nós levantarmos uma bandeira branca, porque nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento de guerra, e na guerra todos perdem. A união de todos no enfrentamento à crise vai criar com certeza as melhores condições para que no segundo momento nós possamos tratar no pós-pandemia da nossa recuperação econômica e da recuperação dos empregos dos nossos brasileiros. Obrigado. Obrigado.